Oi gente linda, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta hoje pra mostrar pra vocês meus achadinhos. Gente, achei bastante coisa, eu sempre vou em diferentes dias, em diferentes semanas, então assim, eu esperei juntar bastante pra poder mostrar pra vocês as coisas que eu achei, tá bom pessoal? Então eu vou mostrar, vocês não vão acreditar, vocês já viram aí na capa, né? Assim, muita, muita sorte, dei naquele dia, gente, eu fui buscar a Lívia, ela tinha ido num parque de diversão junto com a minha vizinha, né? Pra ajudar ela a cuidar das crianças, e aí ela pediu pra mim buscar ela, e aí eu fui buscar, falei, vou dar uma passadinha lá, só por passar. Gente, eu achei muita maquiagem, mas muita, muita mesmo, e não era na loja de maquiagem, tá? Era na outra lojinha. Muita maquiagem, vou mostrar pra vocês, a grande maioria delas está inteira, eu não tenho todas aqui, eu acho que já deve ter umas 10 paletas a menos, porque eu já andei dando por aí, né? Eu tinha uma moça que estava trabalhando aqui em casa, né? Estava ajudando na faxina aqui em casa, porque depois que eu tive o Jake, está complicada a situação, então eu estou com uma pessoa me ajudando, né? Infelizmente, ela acabou mudando pra outro estado, agora eu estou com outra pessoa aqui me ajudando, né? Mas eu acabei dando algumas paletas pra elas, mas vou mostrar pra vocês as que ficaram aqui, que ainda tem muita paleta. Ó, gente, vou mostrar pra vocês o tanto de paleta de maquiagem, olha isso aqui. Ih, pessoal, tem muitas aqui de marca, de marca, eu já vou começar pra não ficar delongando muito esse vídeo. Então tem assim, ó, o que que acontece? Vocês lembram que eu falei, né? Quando tá o zero, 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 é porque é lixo, né? E aí você pensa, nossa, né? Tá rasgada, tá toda, né? Ruim a paleta, a paleta está perfeita, pessoas. Aí tem essa aqui, ó, da Too Faced, essa aqui, ela é tipo um bronzer, sabe? Ó, novinha também, gente. Novinha coisa. Mas essa daqui, gente, tem duas dela. Então, obviamente, eu só vou abrir uma, mas as duas estão inteiras. Ó, as etiquetas amarelas, zero, zero, pra vocês verem que foi jogada no lixo. Até porque eu não compraria tudo esse paleta, gente. Eu já tenho muitas que eu peguei em todos os anos aí pra trás, né? Que vocês sabem. Ó, mais uma perfeita inteirinha. Nossa, gente, eu quase não consegui pegar esse saco, porque eu tava sem a minha garrinha. Eu tive que, né, dar uma puladinha. Ó, essa daqui, também perfeita. Toda colorida essa daqui, ó, bem linda. Aí tem essa outra aqui, ó, também. Essa outra aqui, ó, também tá o zero, zero aqui. Essa daqui, aí assim, ó. Essa aqui, ó. Também. Uma outra paleta aqui. Essa é de contorno, né? Essa aqui tá um pouquinho quebradinha aqui, ó, gente. Mas é de contorno. Bem legal. Aí essa outra aqui. Ó, perfeita, gente. Até com o plástico, ó, ó. Do zero, zero. Vocês veem? Mais outra do zero, zero aqui. Ó. Perfeitinha. Outra. Ai, gente, é muita paleta pra ficar mostrando tudo, ó. Tô tentando ir rápido pra não comer muito tempo, né, gente? Olha essa aqui, lindeza. Essa aqui tá com o vidro quebrado, né, no espelho. Mas olha cada cor maravilhosa. Muito linda, gente. Muito. Essa aqui, ela vem assim, ó, dentro do estojo. Ó, o zero, zero. Olha essa aqui. Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui. Nossa, mas eu e a Lívia quase pirou nessa aqui. Ela chama Metamorfose, né? Que é da Borboleta, por isso que eu acho que ela é assim. E essa aqui, que é uma graça. Olha aqui, gente. Ela é de... Parece um gibizinho de história em quadrinho. Mas ela é de maquiagem, pessoal. Olha que graça. Olha que graça. Muito linda. E aí, pessoas? Eu vou mostrar que vocês não vão acreditar. Se forrar. Gente. Dá se forrar no lixo. Perfeita. Olha que linda. Você abre ela assim, ó. E puxa. Ó. Ai, gente. Eu fiquei encantada. Olha isso aqui, gente. Meu Deus do céu. E a outra, então, vocês não vão acreditar. Vou até pôr aqui perto pra vocês lerem o nome. Mac. Mac, gente. Dá Mac no lixo. Dá Mac. Perfeita. Eu não acreditei quando eu vi. E é o que eu falei, gente. Eu peguei muitas, muitas outras. Algumas tinham algumas sombras quebradas, né? Uns pedacinhos quebrados. Algumas estavam, né? Inteira. Mas, assim, muita maquiagem. Além das maquiagens, a gente sempre acha mais alguma coisa, né, pessoal? Então, eu achei. Essas carcelona aqui, ó. De biquíni. Que agora acabou o verão, né? Essa é da Luke Branch. Não serve nem mim, infelizmente, gente. É um large. Pra mim tinha que ser um M. Mas é uma calcinha bonita. Veio essa daqui, gente. Essa aqui, inacreditável. O negócio tá até colado aqui, ó. Michael Kors, gente. Michael Kors. Michael Kors. Na Michael Kors, ela provavelmente tinha a parte de cima, gente. Mas só tá a parte de baixo, ó. Ó, viu, né? Na Michael Kors, não tem preço, gente. Ó, tá aqui, ó. Duas peças. Eles jogaram fora porque só tinha uma peça. Alguém pegou a parte de cima. Sei lá o que aconteceu. Essa aqui, provavelmente, foi a mesma coisa. Né? Porque na etiqueta fala duas peças. Então, eles jogaram fora, né? Ah, e eles jogaram fora esse aqui também. Custava 20 dólares, ó. É um vestido, pessoal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Perfeitamente. Ó, é um vestidinho. Né? Ó, bem bonitinho. Ele tá rasgado aqui atrás, ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Ó, um rasgo, tá vendo? Mas eu vou costurar. Porque é só isso. O defeito dele é perfeito. O vestido só tá com rasgo. Aí temos uma calça que eu também acho que ela era conjunto. Porque esse tecido de 19 dólares, eu acho que era uma calça de pijama, ó. Aqui, ela é um small, ó. Uma calça de oncinha, gente. É daquele tecido bem quente, sabe? E eu acho que ela tinha um conjunto e perdeu o conjunto. Aí tem um vestido. Outro vestido. Esse aqui era 39, gente. Ó, 39 dólares. Esse aqui também, super fácil de arrumar. Ele é um vestido de alcinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar pra vocês verem do jeito que ele é. A frente dele é aqui, ó. E as costas é assim, tá vendo? Só que a calcinha dele tá quebrada aqui, ó, gente. Ó. Só isso, gente. Só costurar. É um vestido lindo. Olha que cor bonita que ele tem esse vestido. Vou arrumar ele também. E o último de roupa é esse vestido verde também. Muito bonito. Muito mesmo, gente. Bem comprido ele é. Bem comprido, ó. De manguinha. Compridão. Ele custava 29, ó. E ele tá rasgado aqui, gente. Vou mostrar já pra vocês já verem, ó. Aqui na frente. Ó. Tá vendo aqui, ó. Só isso, gente, também. Só fazer uma costura. E o vestido tá perfeito, ó. Maravilhoso. Achei esse comidinho de cachorro aqui. Que já vou dar pro cachorro que tá sentado ali. Aqui é só tipo uns ossinhos, gente. Não é verdade? Fala que é natural e tal. Eu não gosto de dar muito essas coisas pra ela, mas... Vez em quando a gente dá. Esse aqui, gente, eu não sei nem o que era, tá? Vocês podem me pôr a sugestão. Mas vocês tão vendo? Eu tô aqui pensando o que que eu faço com isso. Porque, assim, eu podia ter largado lá, porque eu não sei nem o que é. Mas, assim, eu falei, eu vou bolar alguma coisa com isso aqui, gente. Se vocês querem deixar a sugestão aí, me deixe a sugestão. Que eu vou reformar isso aqui. Que eu gosto de reforma. Meu negócio é reforma. Aí, eu achei esse arquinho aqui também, ó. Tem coisa que tá sem etiqueta, gente. Porque tava lá jogado só, né? Então, achei até ele bem bonitinho, na verdade. Esse aqui, olha isso aqui. Ele custava 10 dólares. Olha isso, gente. Aí vocês vão falar, gente, tá perfeito. Não tá, gente. Que bravo. Eu já até coloquei uma massinha aqui, mas não adiantou, gente. Ele não... Falei pra Lívia, deixa pra você colocar lápis. Porque como não tem o que fazer, gente, não tem. Eu já tentei com as massinhas, ó. Vocês tão vendo que eu até tentei pintar aqui, ó. Não deu. A massinha saiu toda. Não deu certo. Mas eu falei pra ela, falei, nossa, mas é muito lindo. E como ele tá muito perfeito, eu falei pra ela, põe lápis. Faz um porta-lápis. Olha que lindo que ele é, gente. Que, assim, pra pôr a planta, eu acho que não vai ficar legal. Porque, né? E pra mim, cobrir isso aqui, fazer outra coisa, também não vai ficar legal. Então, eu falei pra ela, põe lápis. Põe seus lápis, escova de cabelo, essas coisas. Porque como eu achei crona, né, ó. Dá certo, né? E só, gente. As únicas últimas duas coisas que eu tenho são isso aqui, que vocês sabem que eu pego. Tô com uma ideia pra fazer pra o Fó agora, né? Eu já fiz, na verdade, na época da Páscoa. Vocês já vão saber o que que é. Que era o porta-vela, né? Só que eu quero fazer com as abóboras agora. Então, eu vou montar com esse daqui, né? Cada um um modelo diferente. Aí, vocês vão ver aí nos vídeos. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Pena que não tinha as velas. Às vezes, não tem as velas. Às vezes, a gente só tem essas negócios aqui, tampa de vela. E é isso, gente. E aí, no finalzinho aí, agora, né? Eu vou... Agora, eu vou pôr pra vocês aí também mais uma caixa que eu achei de abóboras, gente. Achei... Amigos! Gente, eu acabei de voltar do Shopping Calívia. Fui lá pegar umas coisas. E olha que coisa mais linda. Deu uma passadinha num dumpster. Esse aqui tá faltando um pé. Mas isso aqui, gente, tudo que eu vou usar pra decoração do... Aniversário do Jake. Como é negócio de dinossauro, eu tô usando tudo assim. Coisa que parece de madeira. Olha que lindo. Eu preciso só achar um outro pezinho pra pôr ali. Lindo, né? Aí, eu achei um par de brinco. Ó, um par de brinco. Ele tá caindo. Depois eu vou arrumar ele ali. E olha o tanto de abóboras, gente! Todos eles parece que tem uma quebrada só. Tá vendo? Uma quebrada, toda inteira. Aqui também, uma quebrada. Todas inteiras. E aqui também. A verdinha ali tá quebrada. As outras são inteiras. E aí, eu achei mais um monte, ó. Que também estavam nas caixas. Que também, ó. Tinha três inteiras e uma quebrada. Que eu já tirei da caixa. E essas duas aqui eram uma caixa que tinha seis. Que elas são até diferentes, tá vendo? E aí, as outras quatro estavam quebradas. Essas duas estavam inteiras. Eu peguei. Olha isso. E isso aqui é uma tampa de uma vela. Que eu não achei a vela, mas achei a tampa. Achei tão bonitinha essa tampa. Eu peguei. Nem que o Hank essa daqui põe em outra tampa. Achei bonitinha. Mas olha, gente! Tudo de abóbora. Fiquei tão feliz também decorar a minha casa. Já tá toda decorada, obviamente. Mas olha quanta coisa. O que vocês acharam, gente? Eu gostei bastante. Olha isso. Nossa, essa aqui eu achei maravilhosa. Eu sei que é só 10 dólares, né? Só. 10 dólares nada nada 50 reais, né, gente? Mas eu achei muito lindo. Eu tenho algumas que eu vou usar, né? No aniversário dele. Mas mais uma. Maravilha, maravilha, gente. Ó, mais um achadinho pra vocês. Muitas, muitas abóboras. Todas as caixas tinham uma abóbora quebrada. Ou seja, tinham quatro caixas. Das quatro caixas, tinha quatro abóboras quebradas. Ou seja, eu recuperei três caixas perfeitas. Recuperei aquela forma, né? Que eu vou usar no aniversário do Jake. E aquelas outras duas abóboras que elas estavam numa caixa de seis. Que elas são um pouquinho diferentes das outras. Infelizmente as outras quatro estavam quebradas. Mas eu ainda consegui salvar aquelas duas. Então, ó. Muitas coisas. Fiquei muito contente. Bastante coisa. Olha. Tanto de coisa. Né? E é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei. Sempre que eu achar. Ou eu junto. Ou se for já bastante coisa, eu já mostro pra vocês. Só não vou mostrar lá, gente. Porque não tem necessidade, tá? Eu acho, assim, meio desnecessário eu ficar mostrando lá. Vocês me perdoam. É o que eu falei. Eu sei que tem outras pessoas que mostram. Eu sei que tem outros vídeos que mostram. Mas é o que eu falei. Eu tenho uma criança pequena. Eu só vou quando dá. Eu só vou quando tem alguém comigo pra poder olhar ele no carro. Entendeu? Eu só... Só quando dá. Só quando eu vou trabalhar e, né? Ele tá aqui em casa com o Michael, com o meu sogro. E aí dá pra mim passar lá. Então, assim. Eu sempre passo na correria. Então, pra mim, ficar fazendo vídeo lá. Então, eu já trago aqui e já mostro. Gente, vocês já sabem como funciona. Já assistiram vários outros canais. Já assistiram no meu canal. Então, pra mim, eu acho que já não tem tanta necessidade. Mas como eu sei que vocês gostam de ver as coisas que tem. Então, eu trago pra cá e mostro pra vocês. Porque eu continuo pegando. Óbvio que continua tendo coisa boa. Sempre tem coisa boa. Então, obviamente que eu pego, né? E pra mim, o mais legal ainda é poder reformar algumas das coisas que eu acho lá. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. Comenta aí. Dá uma sugestão das coisas pra mim também. Comentários legais, por favor. Como vocês sempre têm sido, desde que eu voltei, agradeço demais por vocês sempre terem colocado bons comentários. Comentários, perdoem-me se às vezes eu não consigo responder. Porque a corrida aqui em casa é muito grande. Mas sempre que possível, eu tô tentando responder vocês. Ou pelo menos deixar o coração. Pelo menos, né? Mostrar que eu li o comentário de vocês. E é isso, gente. Por favor, divulga o canal pra ajudar o nosso canal a crescer. Né? Pra gente fazer o Vicenzo Feliz chegar nos 50, 100 mil. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. E é isso, gente.